21 de agosto de 2023, Santo André, São Paulo. Depois de mais de três anos, chegou ao fim o calvário do julgamento do caso Família Gonçalves. As agora ex-namoradas Ana Flávia e Karina já foram condenadas, junto com o cúmplice Guilherme. Faltavam então Juliano e Jonathan, irmãos na vida e no crime, e também primos de Karina. Descubra agora os detalhes de como foi o júri final com o advogado de defesa dos réus. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, gastar em nenhum marco nas suas mídias sociais. Nos marquem nas suas mídias sociais, tanto a mim quanto ao Dr. Fábio. Porque assim a gente constrói esse canal que está sendo tão interessante fazer graças a você. Porque não tem graça nenhuma. Graças fazer e não tem graça nenhuma. É verdade, é uma frase ruim, mas é verdadeira. Sem você não vai ter graça de nada. Não é, Dr. Fábio? É um prazer ter você mais uma vez aqui no canal. Prazer é todo meu. Mais uma vez. Mais uma vez aqui. E eu estava aqui ansioso, porque eu estava viajando durante o júri final. Espero, ou teremos outros, não sabemos, você vai me contar. Mas pelo menos para este momento é o júri final do caso da família Gonçalves, que eu acompanho de perto desde 2020. Uma pena eu não ter conseguido ir, queria ter ido ver. Nas duas vezes eu não consegui. Mas você me trouxe todas as informações, você, o Dr. Leonardo, todo mundo. Então isso é bom, porque o canal consegue levar as informações reais para as pessoas. E eu estava muito curioso de saber, como foi o júri do Juliano e do Jonathan? Foi melhor do que eu esperava. Foi muito bom. Foi bom, porque nós estávamos com uma experiência de um júri anterior, que durou três dias e a sentença saiu praticamente na madrugada do terceiro dia. Foi, eu me lembro, teve três dias e foi... É, caiu no dia 12, né? No dia, foi de namorado. Segunda-feira, então foi segunda o dia inteiro. Terça-feira, nós fomos para os debates, que foi no dia 13. E a sentença já saiu, já quase amanhecendo, dia 14. Então foi bem cansativo mesmo. Até porque eram três réus, todos falaram, muitas testemunhas. Teve o delegado, o Dr. Ronald, que falou por mais de duas horas. Foi um depoimento super importante. Eu entrevistei o Dr. Ronald lá atrás, e o Dr. Ronald, a entrevista foi de três horas e meia. Porque eu gosto muito dele, por isso ele é muito minucioso, muito detalhista. Só que o detalhe pede tempo. E aí o tempo em cima de tempo e tempo foram três dias longos. O Dr. Ronald é meu amigo, um delegado super competente, muito detalhista. E ele conta numa ordem cronológica muito boa. E sabe contar. E sabe contar, exatamente. É muito bom. Então nós chegamos com essa sensação, com essa... Porque nós tínhamos, o Ministério Público tinha várias testemunhas, perito, incluindo o Dr. Ronald. Nós também tínhamos várias testemunhas para serem ouvidas. Só que na sexta-feira que antecedeu o júri, eu estive lá em Tremembé com o Jonathan e com o Juliano, conversando a respeito dessas testemunhas. E eles me disseram, ora, doutor, como nós já havíamos falado, e essa informação eu trago aqui em primeira mão para você, que eles me disseram na sexta-feira, eu já tinha combinado, que eles iriam confessar o crime. Ante essa confissão, a minha sugestão foi para que não se ouvisse nenhuma testemunha. Seria desnecessário... É só para entender, eles confessaram, mas a outra vez você me tirou, você me contou aqui também em primeira mão, que eles confessaram e que a autora de tudo teria sido a Ana Flávia. Sim. Eles mantiveram essa confissão? Não, não mantiveram. Não mantiveram. E eles disseram, olha, então se vocês vão confessar, eu acho que não tem necessidade de ouvir tantas testemunhas. Porque eu sempre dou esse exemplo, num processo criminal, você tem dois tipos de testemunhas. Você tem a testemunha do antecedente e a do fato. A do antecedente é aquela que você leva um amigo seu para falar bem de você em uma audiência. Sim. E se você leva um amigo para falar bem de você em uma audiência, ele vai falar bem de você, óbvio. É uma testemunha de caráter. Exatamente. E o peso é ínfimo. Muitas das vezes o juiz pede para que essa testemunha seja substituída por uma declaração de próprio punho. Ou seja, não tem muita relevância. Agora, a testemunha do fato que nós chamamos de testemunha ocular, aí é diferente. É aquela que viu, é aquela que presenciou. E nós não temos essas testemunhas. Eles não têm nenhuma. Então, nós achamos por bem desistir de todas as testemunhas. Que eram quem? Eram a avó dele? A avó. Que atacaria a Karina. Que atacaria a Karina. Tinha uma outra pessoa, a perita também. Todas essas pessoas foram arroladas, colocadas para dar depoimento no júri, através do procedimento. Porque assim que a pessoa é pronunciada, é enviada para o júri, abre-se um prazo para a defesa para essa preparação do júri. Onde você coloca o nome das testemunhas. E até você indica coisas que você quer usar no tribunal do júri. Uma faca, um boneco, um desenho. O que você pretende usar naquele momento. E nessa fase, que a gente chama de 422, a advogada anterior de João Antônio Juliana havia colocado essas pessoas. Então, nós achamos por bem tirar essas pessoas, porque ele já iria direto para o depoimento deles. E quando nós chegamos na segunda-feira, eu fui conversar com eles e falei, olha, está tudo ajustado, o depoimento de vocês está mantido, tem alguma alteração, vocês pensarem em alguma coisa diferente. Porque a decisão técnica é minha, mas a gente sempre leva em consideração a vontade do cliente. porque quem vai suportar a pena são eles. Então, olha, você quer confessar ou você quer negar? Se você quiser confessar o crime, eu vou te explicar qual é a maneira correta de você confessar para você obter o benefício da confissão. Entendi, tecnicamente como você faz isso. Exatamente, porque senão você confessa, o juiz não entende como uma confissão, você vai suportar uma pena por essa confissão, mas não vai ter o benefício. E a lei prevê, lá no artigo 65, que aquele que confessa espontaneamente o crime, o juiz deverá, não é nem poderá, deverá reduzir a pena. Ok. Agora, se você disser para mim que vai negar, eu vou dizer a você, eu vou te explicar, te orientar juridicamente como você faz para negar isso. E eles disseram, não, nós vamos confessar. E é aí que vem a questão. Quais crimes? Nós temos vários. Organização criminosa, a ocultação de cadáver, o roubo e os três homicídios triplamente qualificados. E eles disseram, vou confessar, tanto o Jonathan quanto o Juliano. Eles já estavam combinados com essa versão há muito tempo. Há muito tempo. Porque o depoimento dele, assim, tanto de um quanto do outro, praticamente um contra o C e contra o V. E eles disseram, nós vamos confessar aquilo que nós fizemos. Tá, então me conta o que é que vocês fizeram. Nós matamos o Romoyuki, a Flaviana, e nós não encostamos no menino. No Juan. No Juan. Então, eles foram com esse depoimento. E aí, a partir daí, eles iriam confessar. A associação criminosa? Ok. Por quê? Se reuniram previamente para cometer os crimes. Do roubo? Ok. Subtraíram os pertences da casa, enquanto as vítimas estavam amarradas ou já mortas. Um detalhe na ocultação dos cadáveres. Por quê? O Jonathan foi até o local, levou o carro até o local. Ele atiou fogo no carro, inclusive até se queimou por isso. Estava queimado. Exatamente. O Juliano, não. Então, o Juliano disse que não estava no carro. Isso ficou comprovado no processo, que ele não estava no local, onde o carro foi queimado. Ele saiu, foi para a casa da avó, e a avó confirma, e depois ele foi para a casa de uma namorada dele. Foi num outro carro. Não, foi num outro carro junto com o Guilherme. Quando o Guilherme sai com o palio da Ana Flávia, que vai e trocam de carro, quem é que volta com o palio preto? Que sai um palio prata, saiu da Ana Flávia. Delas, isso. Ou da Karina, no documento da Karina, moralmente da Ana Flávia, para levar os pertences, inclusive para a casa do Guilherme, e ali se tem trocado o carro. Esse carro, esse palio preto é de quem? Do Juliano. Do Juliano. Do Juliano. E quem está no carro com o Guilherme? Com o Guilherme e o Juliano, junto com esses pertences. Porque depois eles fazem aquela divisão dos bens ali. No Jeep ficou a Ana Flávia, que vai comprar a gasolina junto com o... E aí está a Karina junto com o Juliano, com o Jonathan. A Ana Flávia vai comprar com o Jonathan. Com o Jonathan. Com qual carro? Com o preto. Já com o palio. Então, peraí, só para entender. Saem todos da casa, o palio, o Cherokee, o Cherokee não, são o Jeep e o palio prata. Isso. Da Ana Flávia. Eles saem. Tem um determinado momento que se troca de carro. Exato. Porque saem com os pertences no carro da Ana Flávia, o palio prata, vai até a casa do Guilherme e deixa. Deixa. Neste carro estão o Guilherme, claro, porque a casa é dele. Sim. E o Juliano. Exatamente. O Juliano volta com o palio preto. Volta com o palio preto. E vai encontrar com eles lá ou ele para para pegar a gasolina? Ele para para pegar o combustível. Mas quem está comprando a gasolina com ele não é a Ana Flávia? É a Ana Flávia. E aí quem segue para o local é a Ana Flávia com a Karina com o Jonathan para ter a fogo no carro. E como é que todo mundo se encontrou nesse posto de gasolina? Parou o Jeep ali? Não. Eles ficaram com os copos? Não, eles foram direto para o lugar. Eles foram direto para o lugar. E como que a Karina e a Ana Flávia e o Jonathan estavam no posto de gasolina? Eles eram a pé? Porque é longe. Não, é. Mas eles foram sair do condomínio nesse palio prata. Sim. E vão até a casa do Guilherme. Mas no palio só... No preto, no carro preto. No carro prata estão só o Guilherme e o Juliano. No carro prata está o Guilherme e o Juliano. E vão até a casa do Guilherme para deixar os pertences. Isso. E aí o Juliano volta. Isso. E aí eles vão até o posto. E aí no posto está a Karina e a Ana Flávia. E o Jonathan. E o Jonathan. Mas como que elas chegaram no posto, os três? Não sei. A pé? Não tem como. Não sabemos. A gente não sabe. E ali que o Juliano deixa o palio preto e vai embora? Dali ele deixa o carro preto e vai embora. O palio preto entrega para o irmão. Isso. Vai na casa da avó e depois da casa da avó ele vai para a casa de uma pessoa que ele estaria ficando, namorando e tal. Então esse crime da ocultação do cadáver, o Juliano negou. Por isso que a pena dele é menor. O Juliano a pena é maior. A Juliana é maior? É. Então a gente vai chegar lá. E essa foi a minha surpresa, porque eles resolveram confessar, mas não confessar na totalidade. Eles até, uma informação, eu até comentei com a promotora, mas ao final do júri. Porque eles, qual era a ideia deles? Na sexta-feira, eles me perguntaram, doutor, o senhor não quer conversar com a promotora? Fala para ela que se ela não recorrer da sentença, da pena, independente de qual for. Se ela não recorrer, esse júri dura meio dia. Porque a gente confessa tudo, recebe a pena de tudo e vai embora e está todo mundo liberado. Só que se ela não fizer esse acordo, que eu particularmente não gosto de acordo, eu não gosto nem dessa palavra acordo no meio jurídico. Soa, para mim, para mim, soa pejorativo. É, sempre o povo, é. Então, assim, só que se ela não fizer esse acordo, nós vamos confessar. A associação rouba a ocultação e assumir somente dois homicídios, vamos negar um homicídio. Eu falo, olha, eu vou conversar com ela. Porque senão eles confessariam os três homicídios. Os três homicídios e confessaria a ocultação, confessaria... A única coisa que seria negativa seria do Juliano negar a ocultação de cadáver. Mas, durante essa cesta de prêmios de pena, uma ocultação de cadáver não faria diferença nenhuma para ele. E aí ficou previamente ajustado assim, que na segunda-feira eu chegaria, conversaria com a promotora e depois conversaria com ele. Mas, assim, eu fiquei pensando nisso o final de semana inteiro. Foi uma coisa que eu nunca fiz, acordo com o promotor, em todo o meio jurídico, eu nunca fiz. E aí, quando chegou na segunda-feira, eu tomei a decisão de nem falar com a promotora. Falei ao final com ela disso. Mas, antes, eu não me senti à vontade de falar e falei, eu não vou falar. E eu fui lá e falei com eles, olha, é o seguinte, eu não vou... Fazer acordo nenhum, vocês confessam o que vocês quiserem. Eu não vou fazer, não. Eu não vou propor acordo nenhum. A promotora já chegou e eu não vou nem falar com ela. E eles? Não, doutor, tudo... Não, assim, muito preto no branco com eles. E ele fala que, então, a gente confessa os três. Então, tudo bem, nós vamos confessar tudo, só que o homicídio do menino nós vamos negar, porque foi, de fato, o que aconteceu. Mas, peraí, então, mas eles confessaram os três homicídios? Os dois. Em plenário, eles confessam só os dois? Os dois. Eles quiseram fazer um acordo para confessar três? Confessar os três. Mas não tivemos acordo. Os três, o terceiro, que seria o do Juan, eles iriam confessar por confessar. Porque, se eles estão mentindo ou não, isso nós nunca saberemos. Nunca. Mas, na minha percepção, pela experiência que eu tenho, se assumir dois, assumir mais um, para eles... É, mas eles não estão contando a história real. Faria uma diferença? Faria. Mas, assim, esse terceiro, eles iriam confessar, até para ser menos cansativo, juro. E uma coisa que, assim, vou chegar nas confissões aí, mas uma outra confissão. Muito é falado por eles, não, não sabia o que matar, não sabia o que ia roubar, não só ia roubar, não ia matar. Eles confessam que eles foram para matar? A ideia era matar? Não era. Eles confessam que se reuniram, que receberam essa proposta de Carine e Ana Flávia, que foram até o local para roubar. E, nessa construção, eu vejo que, de fato, o homicídio, os homicídios, eles foram uma consequência. De quê? Uma consequência porque vazou o nome da Ana Flávia, ou um reconhecimento, e aí, num momento de desespero... Não foi porque não tinha dinheiro? Não foi por ódio? Também porque não tinha dinheiro, mas, assim, a ideia central não era matar. Por quê? Porque a forma com que essas pessoas foram mortas foram com métodos caseiros. Lógico, você tem uma arma de fogo... Muito cruel, muito cruel. Muito cruel. Muito ódio, muito próximo, não é um crime de bandido... E você tem uma apreensão de uma arma de fogo no processo? E tinha uma bala, né? Eles entraram com uma arma de airsoft, encontraram uma arma... Um revólver. Um revólver. Mas... Um revólver mesmo, né? É. Mas eu acredito que, quando eles encontram essa arma, eles já tinham... As vítimas já estavam mortas. E eles encontram essa arma no momento que eles começam a pegar as coisas. O Juan tem coronhada de revólver. Isso é falado por todos, que eles batem com coronhada de revólver do airsoft. Inclusive, o Jonathan confessa que ele deu uma coronhada no Romoyuk, mas foi com arma de airsoft. Tá, não com arma... Que não é uma... Não foi periciado isso. Não é uma arma... Real, mas ele tem um... Real, mas é uma arma de polietilênio, é uma arma que seguramente... Machuca, machuca. Agora, o fato é que, com essa arma em mãos que eles encontraram depois, na hora, acho que, de fazer a limpeza na casa, ou antes, eles não utilizaram. Porque o método que essas pessoas foram mortas foi um método dos caseiros. Eles mataram com o que tinha ali. Por isso que a ideia central não era matar. E sim... Desculpa, fala. Ir atrás do dinheiro. Então, só respondendo a pergunta, eu acho que eles não foram, de fato, para matar. Então, seria um latrocínio. Se o objeto final era o roubo e teve uma morte, é um latrocínio. Eles deviam estar sendo julgados por latrocínio. Para pegar 300 anos de cadeia. Aí é uma questão... Aí foi outras... Não, desculpa. Aí é uma questão jurídica. Não, é uma questão jurídica. Eu falei, olha, eu não vou. Eu não vou. Vocês, quando eu digo assim, o Jonathan e o Juliano, vocês dois, vocês querem ir para uma linha, e nessa linha eu não vou, porque é prejudicial a vocês. Então, assim, a gente entra num impasse aqui. Ou vocês concordam com essa decisão técnica, ou eu posso até ir nessa linha de vocês. Vai ser pior, porque pode não ter júri, conseguir uma desclassificação. Pode até ser que consiga, mas aí a pena vai ser muito alta. Muito alta. No caso, eles falam por que eles não levam o cofre, já que foram eles que encontraram, inclusive, o cofre dentro da casa antes, naquela pré-produção do crime. Boa pergunta. Por que ele conta? Por que eles não roubam antes dos pais chegarem? Foram questionados, os dois, não só pela doutora Manuela, a promotora, mas também pelo Epaminondas, que é o advogado assistente de acusação. Sim. Por que vocês não levaram o cofre naquele dia que vocês estiveram no condomínio? E as outras coisas. Simples. Você entrava, subtraía o cofre, estaria respondendo aí por um furto, no máximo, um furto qualificado pelo rompimento do obstáculo, que seria a porta. Nem tanto, porque a Ana Flávia abriu. Não tem nem arrombamento. Mas sei lá, arromba para dizer que foi um furto. Arromba só para criar uma cena. Exato. Agora, Flávia, mas naquele momento nós não sabíamos que tipo de cofre era isso. Nós sabíamos que era um cofre, mas não sabia que era um cofre desse jeito. E outra, nós queríamos que... Por que vocês não entraram e tiveram que esperar o Romuio chegar? Porque nós precisávamos também dar senha desse cofre. Essa foi a justificativa que eles deram no depoimento deles para não entrar na casa durante o dia naquela vistoria prévia antes de cometer o crime. Beleza, então esperaram porque queriam usar a senha. Vamos aceitar que a ignorância é legítima sobre o cofre. Eles abrem o cofre. Por que eles não vão embora? Eles são perguntados sobre isso? Porque ele abriu, viu que não tinha nada. Abriu as contas correntes, viu que não tinha nada. Menos de mil reais na conta da Flávia. Então eles sabiam que dinheiro não haveria naquele lugar. E aí ficou na questão da Flávia prometer a eles que eles teriam... Se a mãe chegasse. Uma quantia... Não, isso já com todo mundo rendido. Que eles teriam uma condição... Que ela teria uma condição de pagá-los se ela recebesse a herança. E para receber a herança, todo mundo tinha que morrer. Ou seja, então você está me dizendo que o que faz eles matarem é uma promessa de herança da Ana Flávia. A Ana Flávia é uma mandante. Nós tentamos, inclusive, enquanto defesa... Agora eu posso falar abertamente, já foram julgados. Inclusive o Ministério Público, eu vou falar depois. Mas eles confessam. E aí, naquele momento que eles falam... A palavra que eles usam no empenário é ceifar. Nós ceifamos... Não sabe que o cofre sai do armário, mas sabe usar ceifar. Esse verbo, conjuga direitinho. E, pasme, quando... Isso foi um pedido meu para eles. Porque, assim, Beto, enquanto a gente convive e vive com muita desgraça. Não só eu na minha profissão, mas você aqui só fala disso. Então não é novidade para ninguém. A gente é bem pesado. Para mim é tranquilo. Para você é tranquilo. Mas naquele momento... Eu não conheço a mãe da Flaviana. Eu não conheço a dona Vera. Mas eu vi, no outro júri, o tanto que aquela senhora estava sofrendo. Muito. Eu conheço a dona Vera. Ela perdeu a filha, ela perdeu o genro, ela perdeu o neto no curso do processo. Ela perdeu o outro filho. E ela perdeu a neta. Ela perdeu a neta. Porque a Ana Flávia morreu também. Morreu. E aí, no último júri, ela vai e perde o marido. E ela amava muito a Ana Flávia. Porque ela foi salvar a Ana Flávia de várias besteiras que ela fez. Filha, genro, neto, a neta, o outro filho no curso desse processo. E perdeu o marido. E, por último, perde o marido. No último julgamento. Então, assim, se você me perguntar o porquê, eu não vou saber te dizer, mas naquele momento eu falei... Tanto que ela ia me dar uma entrevista, mas eu estou dando um tempo para ela, porque é uma avalanche de coisas. Eu imagino, assim, eu me dirigi a ela no júri, eu falei, olha, nada, nada. Ela estava nesse último dia 21? Estava. Nossa, suportou tudo. Poucas vezes eu olhei e não vi ela na... O doutor Epaminondas é um ser humano sensacional. Sim, eu gosto muito dela. Inclusive, tenho muitos júrios marcados. Falei para ele, vai ser um prazer chamar o doutor para fazer um júri comigo, que ele é um cara sensacional. E eu tive até vontade... O doutor Epaminondas é o advogado assistente de acusação da família Gonçalves. Eu tive até vontade de ir lá e falar com ele e dar um abraço nela. Mas se fica naquela situação... Coisa estranha. Porque, assim, talvez ela, de repente, não entendesse, mas eu disse, nada do que eu fizer aqui, nada vai trazer a sua família de volta. Nada. E, infelizmente, eu tenho que fazer o meu trabalho. Sim. E eu falei para eles, vocês vão confessar? Se quiserem, aí entra naquela questão, porque o réu, você orienta ele a falar ou não falar. Se você orienta um réu a não falar, que foi o caso que aconteceu com a Ana Flávia, que o Leonardo, o doutor Nador, não vai falar, mas se ela quiser falar, não tem quem vai impedir. Sim. E eu falei, olha, se vocês quiserem falar, fale, mas eu gostaria de fazer um pedido para vocês, não entrem em detalhes. Não entrem. Porque a própria promotora, ela já vai ter que dar detalhes para poder convencer aqueles jurados que, de fato, foram vocês. Sim. Mas ela também vai poder pegar um pouquinho mais leve, porque vocês já vão ter confessado. Entendeu? Então, e eles disseram, confessaram, e disseram, olha, mas como que, toda vez que perguntavam o motivo, o motivo não, o modus operandi, na hora de matar, eles disseram, não, em respeito à família, pode soar, é, meio estranho, assim, mas eles disseram, em respeito à família da vítima, a gente não quer dar. Eles não contam como mata? Não, mas falam que foi enforcado. Com o fio de celular, com o fio. Com o fio. E confessa também, a coronhada no Rumo Yuki, mas com arma de airsoft, e que quando acham a arma, a arma de fogo que está prendida no processo, eles levam a arma, mas não utilizam, porque também já não tinha mais o porquê usar. Quando a Ana Flávia fala para eles, ó, eu vou ter uma herança se eles morrerem todos, onde foi essa conversa? Foi na parte de baixo do imóvel. E os três estavam? Na parte de cima rendidos. Então, quer dizer, eles ouviram a filha falando deles? Sim, ouviram. Eles morreram sabendo que a Ana Flávia... Foi impedido a filha. ...estava lá embaixo pedindo a morte deles? Exatamente. Exatamente. O irmão que ela tanto pediu ouviu? O pai e a mãe que tiveram... Então, quer dizer, é mais triste ainda essa história. Muito bom. Porque a gente sempre... A cabeça sempre pede para a gente ver um cenário melhor. Você sempre deseja que eles não soubessem que era a filha, porque a morte é menos terrível para eles naquele momento. Então, a Ana Flávia se revela para eles antes de morrer. Você me contou da outra vez que eles iam confessar que a Ana Flávia, que tinha pedido para matar e que ela teria matado. Agora não lembro. Mas ele... Qual é a história real? Porque lá atrás eles tinham falado que a Karina matou e ainda riu alto e ainda falou no ouvido do Juan. Falei que ia acabar com você. Tinha toda uma trama até, cinematograficamente falando, um bom filme de terror. Mas aí eles mudam. A Ana Flávia que foi. Agora eles mudaram de novo. Fomos só nós dois que matamos. Qual é a verdadeira? A verdade é que eles rendem rumo ao Yuki e o menino levam para o andar superior. Começam a olhar tudo. Chega a Flaviana, eles rendem, levam para cima, olham a cofre, olham a conta, não tem nada, vaza o nome. Eles falam o nome de quem? A Ana Flávia? A Ana Flávia. A Ana Flávia estava fazendo de conta também que estava rendida, mas lá eles já estavam lá em cima, ela já estava mais solta. Sim, ela já estava mais tranquila. Tomando uma cerveja, porque eles tomaram um monte de cerveja. Exatamente. E nesse momento foi que ela pede. Aí o detalhe é assim, hoje, sexta-feira, hoje é isso? Hoje é sexta. Hoje nós estamos gravando? Quatro dias do juro. Parece que essa semana foi a pior semana da minha vida na advocacia. Foi um júri pequeno, começou de manhã e terminou no mesmo dia, por volta de nove horas à noite. Mas na terça-feira eu não tinha condição psicológica de... Ainda bem que eu não pedi para você vir na terça. Cara, assim... É, foi... Pesadíssimo. Eu considero assim, hoje, eu tenho de processos de júri para acontecer até o final de 2024, 48. Nossa senhora. É uma média, sim. Tudo de gente que matou? Tudo. É bem... É porque júri é só homicídio, né? O júri é só homicídio doloso contra a vida, só que mata com intenção. Então, assim, é um número... Assustador. Assustador. É um número muito alto. Porque temos muitos advogados criminalistas, imagina se cada um tiver 48. É, então tem, assim, a gente tem... A gente tem uma demanda muito grande lá. Passou a ser, já, em bom tempo, a nossa especialidade, o Tribunal do Júri, mas esse eu considero, embora eu já tenha feito outros pesados, esse eu considero assim, porque eu ouvi deles, assim, olha, eu vou confessar, mas também eu vou falar que ela ajudou. Aí a minha pergunta foi até de cunho pessoal. Ela quem é, Ana Flávia? Mas ela ajudou. Ela falou, ajudou. Então, eles tiraram a vida do Juan, do Romuio, da Flaviana, o Jonathan e o Juliano, com a ajuda da Ana Flávia. Que tipo de ajuda? O que ela fez? Ela segurou, ela não enfocou. Ela estava vendo os pais morrerem. Acho que foi a pior coisa que eu ouvi num cenário jurídico até hoje. Ela foi menos limpa que a Suzane, porque a Suzane, pelo menos, só acendeu a luz e ficou tampando o ouvido no sofá. Ela não, ela vai lá e segura. Ela vai lá e segura. Ela participa efetivamente. o Guilherme. O Guilherme? Mas ele entrou agora nessa história como assassino? Geralmente, quem matou o Juan foi o Guilherme. Mas por quê? Com a ajuda da Karina. Vocês os cinco mataram? Exato. Exato. Porque ela, eles falam... É um quarto muito pequeno. Como é que todo mundo coube lá? Eles falam que a intenção, a Karina, quando veio essa ideia de matar, e segundo o Jônata e o Juliano. A Karina meio que toma a frente em parte do Juan, junto com o Guilherme. E aí, esse trabalho de segurar, de conter ali, é um trabalho do Guilherme. A Karina que mata o Juan. Exato. Então, essa fala da Karina no ouvido do Juan pode ter existido, de fato. Por isso que eu vejo essa fala como a fala... E ela teria enforcado o Juan depois dos dois mortos ou tudo meio junto? Eles não sabem a ordem exatamente, porque eram meio que locais separados. Não, não foi tudo no quarto do Juan que mata... Não, assim, locais separados, mas ele não sabe quem fez primeiro, mas era simultaneamente ali. Primeiro que morreu foi quem? O Romuniuque. Ana Flávia em seguida. É verdade essa história de que foi posto um corpo em cima do outro? Sim. Para a morte? Sim. Então, a gente tem a ordem. Se o Romuniuque, o Flaviano, o terceiro homem. Sim. Por isso que ele se urinou tanto. E a questão do... E o Jonathan Fara falou, nós fomos lá para roubar. Mas, doutor, do nada você mata. Está no depoimento e ele diz, inclusive se eu encontrasse lá 85 mil, ninguém ia receber nada. Eles iam roubar entre eles. Eles iam ficar... Ladrão que rouba ladrão tem seno de perdão, vamos dizer assim. Eles falaram, nós não iríamos... E o Guilherme, então, entrou, porque o tempo inteiro o Guilherme ele é sempre colocado no andar de baixo. Exato. Não subia. Ele estava pegando televisão, videogame, aquelas coisas. Também são dois aparelhos, se tira assim também. Daí começam várias versões. Aí a outra versão é que a Ana Flávia estaria lá embaixo com o Guilherme, antes a Ana Flávia estava lá em cima, a outra que a Karina ficava subindo e descendo a escada, a outra que a Karina estava lá em cima matando. Então, agora a versão que eles trazem... Porque você tem versões de pessoas que estão se acusando mutuamente. Mutuamente, não. São muitas possibilidades de filme. Um fala que foi ele, um fala que foi ele. Agora, até por um desfecho final, agora eu acredito que chegou ao fim. Por quê? Porque o Ministério Público, aquele acordo que eles quiseram lá atrás, de a promotora não recorrer e tal, e eu não tomei a frente de fazer isso, mas ela disse, doutor, eu não vou recorrer da sentença. Ou seja, a possibilidade barra probabilidade dessa sentença de Jonathan Juliano subir, aumentar, é zero. Acabou. Você vai recorrer? Eu vou recorrer. Quanto tempo eles pegaram? Juliano 56 e Jonathan 65. Ao contrário, o Jonathan 56 e o Juliano 65. E o Juliano pegou mais tempo por quê? Nove anos mais que o irmão. Se ele ainda nem estava na ocultação, não é que é um ano, dois anos de ocultação, mas por quê? Exato, vou te explicar. Primeiro, o porquê eu considero como uma pena boa, lógico, para quem não está no meio jurídico. Para quem não entende falar de 56 anos, fala, boah, como é que é? Mas é um, três homicídios, triplamente qualificados, o roubo, mais ocultação, mais associação, o roubo, você tem o agravante do concurso de pessoas, o concurso de agentes, com o agravante da arma de fogo, você tem um menor envolvido. Então, muitas possibilidades de ficar subindo esse número. É o que a Karina esperava, por exemplo, a época com a pena seguramente aí de mais de 100 anos e nós conseguimos lá 74. Então foi, inclusive, ela ficou muito satisfeita com essa questão. Agora, se você fizer um paralelo, vamos pegar o primário dos irmãos, o Jonathan, que não tem nenhum tipo de passagem criminal. Ah, o Juliano já era. O Juliano já tinha uma condenação por roubo. Isso agrava. Isso agrava, então ele é julgado não mais como primário. Agora, vamos falar do Juliano, do Jonathan. O Jonathan, ele é primário de bons antecedentes e a Karina também, primário de bons antecedentes. A Karina pega 7,4 e ele pega 56. Nós estamos falando de 56 para a sete, são 18 anos de diferença. A Karina foi condenada nos três homicídios triplamente qualificados, no roubo, na ocultação e na associação. Em tudo, ela foi condenada em tudo. A Karina. A Karina. E o Jonathan também foi condenado em tudo. Embora tenha negado o homicídio em relação ao Juan, ele foi condenado no homicídio, nos três homicídios triplamente qualificados, no roubo com agravante de concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, a questão de ter o menor envolvido na questão do homicídio, você tem a associação criminosa, você tem a ocultação de candidato. Ele também foi condenado em todos os crimes iguais a Karina, mas ele pega 56 e a Karina 7,4. Da Karina, dois pontos importantes. Primeiro, tem a relação dela de parentesco ali. ela se daria bem com a morte das pessoas ali. Exato. Agora, o Jonathan não tem essa questão e ele tem a confissão que foi reconhecida. Então, foi muito... Então, foi uma estratégia criada pela defesa que, ao meu ver, deu muito certo. Porque, senão, ele tem todos os requisitos para ter os mesmos 74. Porque, inclusive, nós já tínhamos uma pessoa condenada por todos esses crimes há 74 anos. E ele pega 56. O Juliano pega 65. Primeiro, a confissão dele não foi reconhecida. O juiz entendeu que, mesmo do jeito que ele contou, o juiz não considerou aquilo como uma confissão. O que eu vejo um erro grave. Porque, quando o juiz diz para ele, qual o seu nome completo? Juliano tal. Quem que é o senhor advogado nesse processo? O doutor Fábio Costa. Ok. Olha, sobre esses fatos, pesa você uma acusação, tal, 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 e aí ele lê a denúncia. Esses fatos são verdade ou são mentira? E aí ele fala, é verdade? E aí ele começa a contar. Mas aí, no meio do depoimento dele, ele fala, exceto Juan. Então, ele confessa a associação. Ele nega a ocultação porque ele não estava lá. Mas também não faria muita diferença. mas ele nega, ele confessa a associação, ele confessa o roubo e ele confessa dois homicídios e nega um homicídio. O juiz não entendeu essa confissão dele. Por isso que não teve esse desconto. E o que agravou um pouco mais é ele ter essa condenação anterior por crime de roubo. Entendi. O fato do Guilherme, da Ana Flávia e da Karina serem correus dos dois, elas não poderiam dar depoimento? Não poderiam. Não poderiam. Eu vou chamar elas para falar a versão deles, porque tem o Guilherme também. Mas como que a Karina, porque você é advogada da Karina, como que a Karina recebeu a notícia de que ela foi apontada pelos primos como, no mínimo, autora da morte do Juan? Então, mas esse depoimento da morte do Juan pelo Guilherme, eu estou dizendo para você aqui. Jonathan e Juliana me disseram isso na carceragem. Ah, eles não contam isso não? Não, não. O depoimento dos dois. Em nenhum momento eles falam que a Karina participou da morte do... Da morte. Eles só assumem a morte da Flaviana e do Romoyuki. Exato. E não é perguntado para eles quem matou o Juan? E aí eles falam que é o Guilherme. Lá em plenário? Lá. Lá em plenário. E não falam da Karina? Não falam. Não falam. Então, você está me contando aqui? Aqui. Como que a Karina vai ficar quando souber que ela está sendo apontada, pelo menos aqui, como autora? Aqui. Aqui, aqui, não dá nada. Mas eu acho que é uma questão de parentesco, prima, Karina tem três filhas, alguma coisa subjetiva levou eles a, de repente, não querer colocar nessa cena. Mas o depoimento deles, eles não falam que foi a Karina. Não falam. Falam que foi o Guilherme. Falam que foi o Guilherme. Absolutamente. É perguntado para eles mas por que o Guilherme mataria o Juan? Não. Tem um fator aí de ligação muito forte numa morte como essa para o Guilherme que nunca viu ninguém ali ter matado dessa maneira e eles falam então a decisão da morte foi dada em função de abrir cofre não ter dinheiro contra a corrente não ter dinheiro vazamento de um nome eles devem ter ficado meio que brigando e bebendo a família ali em cima já tinha sacado o que tinha acontecido e eles não teriam outro fim. Mas eles não foram para matar. Para matar. Aqueles produtos de limpeza usados neles eles explicam que tudo estava na casa estava na casa pega lá o produto de limpeza pega pano pega o firme então ou seja quem vai para matar não é mais organizado? Até porque eles se associaram eles se organizaram eles se encontraram previamente para poder para poder traçar um plano se é que tinha um plano muito bem organizado que não tinha mas eles teriam teriam ido até lá mais com mais munições com algo mais letal e a ocultação também foi decidida por quem? A ocultação aí tomou desespero e aí eles tomam desespero vamos levar os corvos e quem teve a ideia eles falam? Eles falam ele mesmo o Jonathan fala o Jonathan que fala? Vamos tirar daqui vamos tirar daqui vamos levar para outro lugar e aí eles tomam essa decisão de levar para outro lugar então foi um depoimento deles em plenário muito forte a gente num tribunal do júri a gente sempre fala e eu sempre falo inclusive nos cursos que eu dou eu falo é um jogo de sedução sim você vai falar com sete pessoas da sociedade sete pessoas que você não conhece você pode ter desde um um exemplo um farmacêutico um professor um advogado ou seja eu nunca poderia ser jurado você poderia não pergunta aquela coisa você tem você conhece mais um advogado pode ser o júri não sim o que você não pode é estranho eu adoraria ser júri você não pode ter grau de parentesco você não pode ser cunhado tem umas regras lá que por exemplo o problema é que o jurado pode perguntar não pode? jurado pode perguntar vai virar um inferno porque eu vou querer perguntar muita coisa mas eu tenho disposto eu gostaria de ser jurado se você for no fora da barra fundilada é o seu nome você pode ser ah eu vou porque eu queria participar como jurado queria ver como que é esse ponto de vista daqui e aí os jurados você o juiz fala cada depoimento ah mas daí você já vai chegar o advogado e falar assim você eu não quero não primeiro você tem que ser escolhido pelos 27 25 25 são sorteados não são 25 que são convidados tá para o dia você tem que ter um quórum mínimo de 15 para que desses 15 sejam fiquem 7 mas daí você vai virar para o Beto você sai você não quer quando eu falo assim é um jogo de sedução porque é uma técnica quem faz juros sabe o que eu estou falando advogado que assiste o seu canal sempre me pergunto cara mas mas é assim mesmo é assim que funciona porque quando o juiz fala aí vai pegar esses 15 nomes imagina que teve só 15 pessoas vai pegar o seu nome vai colocar num negócio chamado escrutínio que é aí vai rodar puxou aí você está sentado o que que eu sei do Beto nada eu recebo uma folha com o nome e profissão então está lá Beto Ribeiro jornalista não vai estar Beto Ribeiro vai estar meu nome completo mas vai estar lá então é aquela coisa quando isso youtube é do canal crime sear você falou e aí quando e esse jurado ele tem que levantar então você você está aqui com a lista na mão e é por ordem alfabética quando ele fala Beto com B você já vai lá em cima no topo que já está de cima para baixo em ordem alfabética Beto aí você olha jornalista aí você não fica perguntando assim não aí o que que você faz imagina que os jurados estão aqui nos bancos quando ele fala Beto primeiro eu acho o cara e a profissão aí você olha para a minha cara aí é aquela coisa assim de 3 segundos que você bateu o olho não fica ninguém procurando assim o seu assistente alguma coisa não dá tempo se está no Instagram não dá tempo por isso que só depois se descobre que às vezes o cara pede a desqualificação do júri por conta daquele jurado exato só depois porque na hora quando você pega a listagem antes de começar você recebe aí você pega um sobrenome bem diferenciado aí você vai no Instagram para ver tá mas assim na hora João Carlos da Silva você não tem e quando o juiz fala Beto Ribeiro e você tem 3 segundos para olhar para aquela pessoa e falar assim mas você não pode perguntar nada para o jurado exato por exemplo estudante eu sempre pergunto estudante de qual área ah do direito ah seu servidor público municipal qual que é a sua função no município ah eu sou do conselho tutelar eu sou então você pode fazer algumas perguntas para o jurado e aí você escolhe você fala excelência a defesa agradece a presença mas esse não mas dispensa ou aceita hoje não Márcio mas às vezes você aceita e o Ministério Público desiste tá quando eu falo nesse jogo de sedução é porque você tem que convencer aquelas pessoas e é muito difícil eles vão para uma sala e são orientados pelos oficiais de justiça eles não não esboçam qualquer tipo de reação então se fala para sete pessoas que estão intactas se está olhando no olho da pessoa você não sabe se ela está concordando com você se ela está discordando se ela está achando aquilo bom ruim você tem você não pode falar muito alto que você irrita o jurado se você fala muito baixo também não é não dá entendeu então você tem que saber do processo você tem aquele embate com o promotor tem um jogo de palco importante tem tem as pessoas dizem que é um teatro é um teatro não tem problema mas é um teatro gente e a Fernanda Montenegro de lá vai ganhar o prêmio não adianta faz parte da vida agora dentro do com essa com essa revelação de que o Guilherme que matou eles revelam que a Ana Flávia também matou com eles sim com essa revelação de que o Guilherme vou tirar a Karina porque a Karina está me contando aqui que a Karina teria matado o Juan juridicamente falando os dois mataram Romoyuki e Flaviana junto com a Ana Flávia sim e juridicamente falando o Juan teria sido morto pelo Guilherme isso com essa revelação como fica como fica o julgamento anterior é necessário um novo uma vez que ou não porque todo mundo foi condenado por homicídio o que eu acredito agora é porque inclusive foi a doutora Manuela lá de Santo André ela olha poucas pouquíssimas vezes e salvo engano eu não me lembro da última que ela foi para uma réplica porque quando você tem um réu doutora Manuela promotora quando você tem um réu fica aqui convidado eu estou tentando a doutora Manuela há muito tempo sensacional é meio avessa a entrevista sensacional tem uma hora quando você tem um réu uma hora e meia com uma hora e meia promotor e defesa se o promotor volta para mais para réplica uma hora você volta para réplica de mais uma hora quando você tem um réu mais ou seja dois réus o que nós temos acresce uma hora então o que era uma hora e meia passa a ser duas horas e meia para a acusação duas horas e meia para a defesa só que aí na réplica dela ela tem mais duas horas e eu também tenho mais duas horas como defesa só que aí então acho que eu acabei batendo um pouco na questão do Ministério Público na minha fala ela volta na réplica não fala duas horas mas fala a réplica é permitida ou tem que ser ou faz parte do juiz ela decide ela decide ela não juiz não não ela tem duas horas e meia para falar e eu duas horas e meia aí o juiz pergunta doutora quer falar filha a senhora quer daí ele fala então vamos falar mas antes eu vou para o banheiro vocês vão ao banheiro antes tem as paus e tal e aí ela coitado de quem fuma exatamente nossa mãe de Deus e aí ela fez um monte de anotações e aí ela volta na réplica falou 46 minutos mas também ela falou 46 minutos porque nós tivemos um precedente no outro júri da questão da absolvição da Ana Flávia em relação a morte do irmão e ela não se conformou não se conformou teve uma discussão inclusive no dia eu acho assim eu acho assim para a Ana Flávia foi bom não não foi bom para ela foi diminuiu a pena dela mas é meio ilógico sim porque uma vez que os homicídios são ligados e aqui você me traz a ligação dos 5 e a promotora acha e aí eu não vou entrar nesse mérito que o conselho de sentença errou na hora de votar mas a gente sempre tem que lembrar aqui o seguinte o conselho de sentença ele é soberano errando ou acertando o que foi decidido decidido está entendeu mas ela entrou com recurso para aquele primeiro lá por conta disso e para que tenha um novo júri para a Ana Flávia para julgar somente a morte do irmão ah não pediu para parar tudo não e vocês pediram para a Karina alguma coisa nós vamos pedir um protesto pelo novo júri para que aconteça um novo júri para a Karina mas ela já matou mesmo aqui você me contou que ela já matou o Juan pelo menos não sim eu estou dizendo assim mas ela nega os homicídios juridicamente é mas assim é um direito dela ter uma apelação vai ser feita a apelação vai ser melhor ela até assumir a morte do Juan porque ela diminui dois homicídios entendeu porque agora já tem um precedente de um primário que assumiu a culpa você entende eu já tenho um precedente de um primário que é o Jonathan que assumiu e levou 56 ela com a negativa dela levou 74 até para o Guilherme é melhor porque ele também foi condenado por três homicídios você concorda que se tiver um novo júri ele fala tá bom eu pego o Juan o Juan é meu mas os outros dois não diminui a pena não diminui não exato diminui porque ele vai ser responsável por um homicídio não por dois exato apesar de que esses homicídios eles não vão estar ligados independente de quem pôs a mão porque ninguém ali evitou a morte de ninguém na realidade entra tudo no contexto do concurso porque também como é que eles ficaram lá os três ficaram matando a Karina e o Guilherme ficaram olhando e falaram assim ai que chato a gente tá aqui vão matar também como é que foi eles estavam como então todos participaram eu não posso não ter posto a mão mas eu também não evitei porque agora nessa questão dessa apelação da Karina você concorda que se num novo júri agora o que seria mais benéfico pra ela pensa se o Jonathan que confessou primário como ela confessou somente dois pegou cinquenta e seis pensa ela voltando e confessando os três então pra Ana Flávia pra que que vai porque Ana Flávia não matou Juan se tiver um novo júri para Ana Flávia será para julgar somente não mas tudo bem mas dentro do desenho que o Jonathan e o Juliano trouxeram da morte porque até agora ninguém assumia a morte sim Ana Flávia realmente não pôs a mão no pescoço do irmão mas pra mim continua com o sangue dele na mão junto o que que eles voltam se tiver um novo júri que eu não acredito que terá acho muito difícil o tribunal reformar essa decisão porque eu não vejo ilegalidade nenhuma pode ter sido um erro pode ter sido quando que nós vamos saber disso nunca sim nunca saberemos então provavelmente já tem um recurso em andamento pra ter um novo júri nós estamos ainda no prazo pra apresentar a apelação da Karina que vai ser apresentada inclusive saiu até uma publicação pra mim eu tenho oito dias e aí nós temos o do Jonathan e do Juliano que tem que ser intimado pra apresentar mas agora essa apelação é a título de ou o novo júri ou reconhecer primeiro a confissão do Juliano em relação ao dojante que isso pode reduzir a pena dele porque isso não foi considerado na sentença agora vai pras áreas mais técnicas não tem mais o jurado sai do emocional e fica mais um gelado da lei mesmo agora não tem mais a intervenção do jurado só se cancelar só se tiver novo júri sim mas tecnicamente falando juridicamente falando agora é uma decisão entre os magistrados então em princípio terminamos com esse caso espero que o Juliano o Jonathan o Guilherme a Ana Flávia a Karina entendam o que fizeram e que os três descansem em paz e a Dona Vera consiga Dona Vera a mãe do Romoyuk eu já conversei com a mãe do Romoyuk também a gente entrevistei porque tem a família a gente fica muito na Dona Vera mas é uma família muito grande a Dona Vera é da parte da Flaviana a parte do Romoyuk também tem muitos irmãos que eu conheci também entrevistei e é uma família que ficou muito destroçada todo mundo ali o Diego o primo também todo mundo ficou bastante mal porque foi devastador é uma coisa que é o tipo do crime nenhum crime é justificável nenhum crime precisaria existir mas esse não tinha que existir esse não tinha era uma uma desavença familiar que poderia simplesmente ser sanada com bloqueio do grupo do WhatsApp vai ver sua vida vai ver a minha exato porque as pessoas façam mais isso e aí foi foi uma foi uma tragédia foi uma surpresa de uma herança que não existe várias surpresas várias porque eu entro nesse caso em agosto de 2021 para defender a Karina ou aí eu vi aquela sequência de adiamentos a destruição da defesa e aí eles entram em contato com o meu escritório para poder defender e aí eu acho que eu tive a versão acho que não 100% verdadeira Beto mas eu acho que com a minha entrada na defesa de Jonathan e Juliano com tudo que eu conversei com eles eu acredito que eu consegui eu consegui saber pelo menos aí uns 80% do que de fato aconteceu naquele dia é pelo menos agora a gente alguém assumiu a morte é e que estava um pouco ilógico quando alguém assume e fala não foi assim assim é o que eu sempre falo não sabia o que estava acontecendo gente uma casa desse tamanho uma casa muito pequena não é o castelo de Windsor palácio de Windsor não tem isso não rola então essa é uma questão claro que todo mundo ali por isso que eu digo assim apesar de um não ter segurado o pé o outro a mão do outro estava todo mundo ali os cinco tem a sua responsabilidade porque ninguém evitou ninguém foi embora ninguém falou para Jesus não enquanto um está lá matando dois eu olho e falo então vai matar aquele ali também para participar qual a lógica disso não tem quem dominou tudo foi a Ana Flávia foi a Ana Flávia a cabeça do momento vamos resolver no sangue é da Ana Flávia inclusive foi dela a ideia do inicial que era a ideia do roubo por conta de uma comissão que não estaria recebendo aquela história que a gente já sabe Ana Flávia não sei se de fato era e outra questão também nós nunca vamos saber se de fato tinha essa quantia lá de 85 mil se alguém roubou ou não eu penso ao contrário ou se ela não criou essa situação para atrair pessoas para poder dizimar a família a dona Vera me contou que existiu esse dinheiro esse dinheiro foi dado de entrada no carro que eles queimaram e uma parte no carro e a outra parte você não viu que tem um monte de caixa caixa de perfume porque é o negócio deles eles investiram no negócio deles eles investiram uma parte no carro e o que a dona Vera fala é todo mundo sabia que eles tinham feito isso com dinheiro porque a Flávia tinha recebido uma parte da herança do pai de um terreno alguma coisa que eles tinham e que foram eram 89 mil reais se não me engano é esse o montante então eles fazem nisso eles investem no negócio tanto que eles estavam abrindo um outro quiosque no outro shopping ou que já tinham aberto eles investem na matéria-prima para vender nos perfumes lá da água de cheiro e no carro a pergunta que eu fiz que ninguém sabe é se a Ana Flávia sabia que eles tinham usado o dinheiro porque eles estavam distantes quando tudo isso acontece mas que o dinheiro que o dinheiro existiu que ela sabia que ia ter essa herança e ela poderia imaginar que a outra pergunta que eu fiz e ninguém soube me responder tudo bem mas esse dinheiro estaria em dinheiro vivo no cofre geralmente você não fica com 89 mil reais num cofre você transfere um dia nem tem mais papel você faz transferência é um pouco estranho também a pessoa não ter por que não é mais perigoso você ter na sua casa e aí você tem essa questão mesmo que ela soubesse dessa quantia em dinheiro lá ou se ela soubesse que não existia mais essa quantia se ela soubesse ela usou uma verdade para criar uma mentira eu tenho eu sei do dinheiro eu sei que tem esse dinheiro sei que existiu esse dinheiro mas eu sei que esse dinheiro já foi usado e hoje não tem mais mas talvez essa informação ela não tenha nada para eles porque eles disseram nós fomos lá para roubar 85 mil reais se ela sabia que esse dinheiro já tinha sido se ela sabia primeiro que existiu e que já tinha sido utilizado com certeza isso é a palavra dos dois ela não disse para a gente porque ele falou doutor eu não sou tonto se ela me fala eu acho que tem se ela fala isso eu nem vou na fita porque eles falam eu nem vou nessa fita e o carro é um problema porque vocês sabem os corpos ficaram do tamanho destruídos se eu não tivesse o carro demorariam muito tempo para chegar neles é que o carro fica com a placa é fantástico porque Deus Deus está as pessoas não entendem que Deus o milagre não é ele evitar o crime porque o crime é humano foi eles que decidiram foi a mentalidade do mal da dona Flávia que pediu foi a Karina que aceitou a notícia que eu tenho é que a Karina que pediu para pôr fogo no carro para ter o seguro do carro mais rápido então tem essas maldades são do humano Deus está ali meu filho qualquer então vai pôr fogo a placa fica e aí chegando a placa da placa chega os corpos foram estar num nível de destruição que demoraria muito tempo até eles poderiam ter inventado uma história graças a Deus não foram tão inteligentes porque assim foram pegos para a dona Flávia que eu acho que eu sempre digo que a pessoa que é ligada ao morto ela é a pior de todas a Suzane para mim é pior do que o Daniel e o Christian porque ela é a filha quando você está eu acho o Alexandre Ardoni pior que a Ana Carolina porque ele é o pai como a Monique é a pior de todas porque ela é a mãe do Henrique Borel eu acho que essas pessoas que tem a ligação sanguínea para mim são os mais cruéis para a Ana Flávia eu desejo o que a música fala a solidão vai ser seu pior castigo porque são muitos anos uma cadeia ela vai sair já mais velha ou velha ela vai sair quase com a minha idade e eu posso me colocar como velha sozinha sozinha como a Suzane só que a Ana Flávia não é uma diva como a Suzane é então ela ainda vai ficar vai penar Karina os outros sei lá eu não estaria em uma mesa com uma prima que matou pessoa também eu acho que vão estar mais sós mas a Ana Flávia a solidão é o pior castigo com certeza por exemplo o Jonathan e o Juliano a avó deles que eles nossa uma senhora muito distinta talvez eles não tenham mais avó quando pisarem na rua e vai demorar hein doutor pode colocar 50% da pena então você está falando de ninguém ficar mais que 40 anos agora Karina seguramente fica 30 anos vai sair vai a filha ela estava quase Jonathan 25 com 26 que tem vai sair com 51 Karina ela entrou com quantos anos Karina é mais velha né ou ela não estava muito conservada mas de 74 ela vai ficar pelo menos uns 35 tem 3 filhas vai sair de repente talvez quem terá alguma coisa espero que as filhas não tenham herança para dar é exato doutor muito obrigado é sempre um prazer se a gente conversa em uma próxima caso que eu sei 48 temos que destrinchar tantos casos aí que eu gosto de falar de todos também e muito obrigado venha sempre por favor mais uma vez obrigado pelo convite eu que agradeço obrigado obrigado